Temos aqui a expressão 3 vezes, 3 vezes toda esta expressão, 5x mais 6, e depois mais 4 vezes, 4 vezes tudo isto, 7x mais 2. E o que nós queremos fazer é simplificar esta expressão. Encorajo-vos a pararem o vídeo neste momento e tentarem fazer sozinhos. E dou-vos uma sugestão. Reparem que provavelmente vai ser útil utilizar a propriedade distributiva e depois, depois da propriedade distributiva utilizada duas vezes, nós podemos agrupar termos semelhantes para tornar isto uma expressão mais simples. Então, vamos fazer isto juntos. Nós temos aqui 3 vezes esta soma de 5x com 6. O que nós vamos fazer é aplicar a propriedade distributiva. Vamos multiplicar 3 por 5x e depois vamos multiplicar 3 por 6. Então, vai ficar, isto vai ficar igual a 3 vezes 5, que é 15. Portanto, vai ficar 15 vezes x mais 3 vezes 6, que é 18. Então, fica aqui 18. Então, 15x mais 18 é o mesmo que isto, é o mesmo que esta parte aqui. Então, de certa forma, já simplificámos um pouco esta parte. Então, agora vamos fazer o mesmo aqui nesta outra parte. Vamos multiplicar o 4 por 7x e o 4 por 2. Estamos a aplicar a propriedade distributiva de novo. Então, isto vai ficar mais 4 vezes 7. 4 vezes 7 dá 28. Portanto, 28 vezes x e depois 4 vezes 2, que dá 8. Somamos com 8. Então, 28x mais 8 é, no fundo, uma simplificação já desta segunda parte, desta parte aqui. Então, agora vamos agrupar termos semelhantes. Aqui temos um 15x e aqui temos um 28x. Então, nós vamos juntar estes dois. Reparem, vamos juntar aqui, vamos somar o 15x com o 28x. Podemos fazer isto porque a multiplicação é comutativa. Portanto, somar este com este com este com este é o mesmo que somar este com este e depois, mais tarde, vamos somar este com este. Então, vamos ficar com 15x mais 28x. Reparem, se nós temos 15 de qualquer coisa e somamos com 28 de qualquer coisa, vamos ficar com 15 mais 28 de qualquer coisa. E 15 mais 28 dá 43. Portanto, vamos ficar com 43x e agora vamos fazer aqui uma cor diferente. Vamos somar 18 com 8. E 18 com 8 dá 26. Portanto, ficamos com 26. E já está. Esta é provavelmente a forma mais simples de escrever aqui esta expressão. E fizemos isto utilizando aqui a propriedade distributiva, duas vezes, e depois agrupando aqui termos semelhantes. Agrupámos o 15x com o 28x e depois o 18 com o 8. E ficámos com esta expressão.